Dino, hoje faz dez dias que a mamãe morreu. Por que ele tinha que ter feito aquilo? Por que ele tinha que bater na mamãe? Agora quem que vai me defender quando ele quiser me bater? E pior que ninguém fala se ele tá bem, se ele tá mal, se ele tá vivo. E agora tô aqui nesse fanato sozinho, sem ninguém. Tô com muita saudade da mamãe. Aquela dia que eu morri, é justo? Oi, Yann. Tudo bem? Tudo. O que aconteceu? Por que você não tá brincando com os outros meninos? Quero ficar sozinha. O que foi? Eles brigaram com você? Não. Tá pensando na sua mãe? Tô. Olha, eu sei que faz dez dias do acidente dela, Mas, você sabia que eu também perdi a minha mãe? Sério? Sério. E eu era assim, do seu tamanho. Ela teve uma doença, e aí eu fiquei sozinha com o meu pai. Mas toda vez que eu tô com saudade dela, sabe o que eu passo? O que? Eu olho pro céu à noite, e quando eu vejo as estrelas, eu vejo elas. Sério? Sério. Sua mãe virou uma estrelinha, assim como os dinossauros. Mas eu tenho uma notícia muito boa pra você. Qual que é? Você tá gostando aqui do abrigo? Eu tô. Tá? E se eu te disser que você vai voltar pra sua casa? Sério? Sério. Seu padrasto recebeu alta, e vai vir te buscar. Que legal. Eu tenho que dizer que eu vou voltar pra casa? Sim. E você vai voltar pra sua casa. Sim. E aí? Vamos lá comer um lanchinho? Vamos. Oi, senhor Pedro. Tudo bem? Tudo bom? Pode entrar. Obrigado. Vamos buscar o Ian, né? Ah, sim. Ele tá lá em cima com as outras crianças. Mas eu queria até falar com você um pouquinho antes. Como que tá? Você recuperou bem? Me recuperei, me recuperei. Acabei de ser do hospital, na verdade, né? Que bom. Eu tive, eu acho que foram duas semanas? Não. Ah, hum. Falam dez dias. Falam dez dias. Eu não sei. Fico um pouco confuso pra mim, mas... Ah, eu tinha repouso, né? Que eu tive que ter ajuda. Mas agora, graças a Deus, tá tudo bem. E, né, vim buscar o Ian, porque eu tava com saudade demais do meu filho. É, então, ele tá lá com umas outras crianças na quadra. Eu até queria falar com você um pouquinho antes, porque ele tava meio tristinho hoje. É, na verdade, tá meio que se isolando um pouco do mundo, sabe? É, ele fica com o bichinho dele, o dinossauro, que ele chama de Rex, né? E... Rex. Isso. E ele, na verdade, tá um pouco reprimido. Tá sentindo muita falta da mãe, pelos cantos. Eu percebo que ele tá bem sentido. Então, eu acho que talvez seria necessário um tratamento psicológico. Talvez você levá-lo pra uma psicóloga pra fazer um tratamento, você vai ter um pouquinho de dificuldade no começo. Acho que esse auxílio seria bom, porque ele realmente tá bem retraído. Claro, é. Na verdade, eles são... Eu acho que é normal, né? Sim, é. É, por meio de perder a mãe, é... É normal, mas quanto a essas coisas, pode deixar que eu resolvo, tá? Agora, queria agradecer a você... A gente tá aqui pra isso. Cuidado do Ian, enquanto eu estive fora. E sobre essa parte dele, ser um pouco... Se isolar um pouco, ele sempre foi assim. Entendeu? Eu acho que não é pelo que aconteceu. É... Óbvio que isso somou, né? Mas... Com certeza... Eu lembro do meu filho, né? Eu lembro como ele era. É, eu acho que... Mas mesmo assim, eu acho que talvez tenha alguma coisa que faça com que ele seja assim. Talvez seja interessante você realmente procurar ajuda. Nós temos uma psicóloga aqui, mas como são muitas crianças, é difícil dar um tratamento específico. Porque não é normal, né? Uma criança se fechar dessa forma. Eu tentei puxar um pouquinho de conversa com ele, mas ainda assim... Eu até acredito que seja por conta do acidente mesmo, dele ter perdido a mãe tão pequeno. Provavelmente. Eu passei por isso também. Provavelmente. Mas enfim, a gente tá aqui pra... Ele é bem tímido. Ele é bem tímido. Então provavelmente ele não deve ter se adequado com todas as crianças. São quantas crianças aqui? Quinze. Quinze crianças. É muita gente, né? Provavelmente não são todos da mesma idade. Cada um tem o seu jeito. Sim, sim. Ele tem o jeito dele, de ficar mais isolado, mais... Enfim, são coisas que acontecem. Mas enfim, vamos te fazer, tá? Vamos lá, eu vou te levar. Tá bom. Pra cá? Sim. Ian? Olha a surpresa que eu trouxe pra você. Ah, se não é o meu guerreiro! Fala aí, Ian. Tudo bem com você? Que saudade que eu tava desse garoto! Você tava com saudade do seu pai também, né? Tavo. Sabia que você tava. E você, tá bem? Tô. Ficou bem? Sem mim, esses dias aí? Uhum. É? Eles te trataram bem aqui, ó? Sim. É? Conta pra ele que aqui tem outras crianças, que vocês brincam, que vocês tem olhado pelo lanchinho. Aqui é muito legal, mas eu tô com saudade da mamãe, eu quero voltar pra casa. Sim, isso é normal, Ian. Isso é normal porque tá tudo muito recente. Mas a gente vai ter que se adaptar a essa vida nova. Eu falei pra ele que a mamãe dele virou uma estrelinha. E toda vez que ele tiver com saudade dela, pra ele ir lá pro céu que ele vai encontrar ela lá. Assim como os dinossauros, né? Uhum. E que história é essa que você tá brincando com dinossauro? Chama... Qual é o meu nome? Rex. Ursinho de pelúcia. Ursinho de pelúcia? Você voltou a brincar com o ursinho de pelúcia? Uhum. É sério? Bom, como é o seu nome mesmo? Maria. Maria. Você tem como dar uma licença pra gente? Claro, porque é a vontade. Eu preciso olhar as outras crianças mesmo, porque você tem muito que conversar. Se quiser ficar aqui ou usar a sala lá dentro, fica à vontade. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Não, menina. Vamos aqui na sombra. Calor, né? Sim. E aí, cara? O que você tem pra me contar? Por que você tinha que ter feito aqui hoje? Fazer aquela acidentes de carro? Não foi minha culpa, filhão. Não foi nem um pouco minha culpa. Brigar com a mamãe. Bater nela. Você sabe que a sua mãe não era fácil. Sabe. Não sabe? Não sabe, hein? Sei. Não sabe. Então, quando as pessoas são assim, elas precisam aprender a aceder de uma forma correta. Elas precisam aprender a andar na linha. Entendeu? Mas... E aqui? E a... Não te... Não te trataram mal, não, aqui, né? Não. Certeza? Aham. É? E por que você tá com essa cara, então? É que eu tô com muita saudade da mamãe. Eu quero voltar pra casa. Filho, dá um espacinho pra eu sentar aqui com você. Olha só. Eu preciso te falar um negócio sério, tá? Um negócio bem sério. Eu sei... Que eu... Nos últimos tempos, eu não tenho sido, assim, um pai perfeito pra você. Porque, querendo ou não, eu me sinto como seu pai. E eu não venho andando corretamente com você. Eu sei que eu errei, pisei na bola várias vezes. Mas, filho, eu vim aqui hoje pra te levar pra casa. E eu vou mudar com você. Tá? É sério. É sério. Juro. Juro. Eu juro. Tá? Vou mudar com você. Porque eu não quero ver você triste. Eu não quero ver você pra baixo. Eu acho que você já passou por muitas coisas. Né? E pra mim basta. Viu? Eu sei que às vezes eu sou um pouco... Enfim... Não é malvado. É um pouco agressivo. Eu me exalto bastante, mas... Isso tudo eu vou mudar. Tá bom? Pode ser? Pode. Vamos pra casa, então? Vamos. Essa bola você não pode levar, né? Sim. Vamos lá. Bom, então chegou a hora de você dar tchau pra Maria. Tchau. Tchau. Amei te conhecer, viu? Toda vez que você estiver com saudade, pode voltar. Tá. A gente vai adorar ter você aqui. Pode deixar que eu não vou chegar. Ó, suas coisinhas. E cuida bem do Rex, hein? Muito obrigado, Maria. Imagina. A gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra isso. Se precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Tá. Tá bom, Ian? Quando estiver com saudade, pode voltar. Tá. Vamos, Maria? Vamos. Então, Maria, muito obrigado. Imagina. Nos vemos aí, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, príncipe. Tomara que eu esteja errada com relação a esse pai. E bem-vindo novamente aqui pra casa. É, eu sei que você deve estar com bastante saudade daqui, né não, filho? Toma, mas cadê as coisas da mamãe? Hã? Cadê as coisas da mamãe? Os carros que ficavam aqui. É, eu andei dando uma encaixotada nas coisas, né? Algumas coisas estão aqui, ó. Tem coisa aqui que eu separei dela. O resto eu já coloquei lá fora. E algumas coisas eu descartei mesmo, porque... Ah, eu acho que eu não gosto de ficar lembrando muito, sabe? As coisas me trazem lembranças e... São lembranças assim que... Enfim, eu não gosto. Bom, acho que você deve estar ansiosa pro seu quarto, não é mesmo? Uhum. Vem aqui. Vem aqui. Olha só o seu quarto. E aí? Tava com saudades daqui? Tava. Tava, né? Por que que você tá com essa cara ainda? Tá com fome. Fome? Tá. Eu acho que não é fome. Por que você tá com essa cara desde lá do orfanato? Você tá... Me dando a entender... Que você não quer ficar aqui. Aqui. É que eu quero ver as coisas da mamãe de volta. Eu quero ver... Não, não é isso. Não. O negócio é que você tá me dando a entender que eu não sou um bom pai. E você sabe que eu sempre fiz tudo pra você. É ou não é? É ou não é? Uhum. Agora, por que aconteceu esse acidente? Porque foi um acidente. Com a mamãe você vai ficar... Vai ficar desse jeito comigo? Porque eu não tenho condição. Você ficar aqui com essa cara fechada o dia inteiro. Mas foi culpa sua aquele acidente. Que culpa minha? Ficou louco agora? Ficou louco? O negócio é o seguinte. As coisas agora aqui na minha casa vão ser do jeito que eu falar. Então, se você fizer alguma coisa errada, como você tá fazendo agora, você vai ter punição. Você vai ser punido. Tá bom? Não vai ter mais a sua mãe pra ficar passando a mãozinha na cabeça. Tá bom? Não vai ter mais isso. Porque você adora fazer as coisas do seu jeito. Mas não vai ser mais assim. Você tá me entendendo? Eu tô falando com você. Tá me entendendo? Tô. Então é isso. Tá bom? E pra você entender melhor isso aqui, você vai começar a trabalhar aqui na casa. Tá bom? Vai começar a trabalhar aqui. Se tiver que limpar o chão, vai limpar o chão. Se tiver que lavar a louça, vai lavar a louça. Vai fazer o que eu mandar. Ouviu? Ouviu? Tu falou com você. Eu sou surda. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Olha só. Desculpa. Eu falei pra você que eu ia mudar. Eu falei. Tá... Calma. Tá bom. Eu só quero que as coisas andem corretamente. Entendeu? Uhum. Entendeu, filha? Entendi. Então, então, tira a bolsa. Guarda aqui. Seu dinossauro, você quer guardar em algum lugar? Uhum. Não fica com ele. Tá. Eu vou... Eu vou lá pra... Pra sala. Tá bom? Qualquer coisa me avisa. Vou fechar aqui, tá bom? Quero voltar pro amigo. Ai, que canseira. Por que ele tá me ligando agora? Só me faltava, né? Alô? Senhor Pedro? Quem é? É a Maria do Abrigo, tudo bem? Oi, Maria. Tudo bem. E você? Tudo ótimo. Eu tô ligando pra saber do Ian como que ele tá, como que ele recebeu a nova... O retorno pra casa novamente? Tranquilo. Ele tá tranquilo. Ele tá feliz. Já tá brincando aqui. Ah, tá ok. Ele tá brincando com aquele dinossauro. Mas... Ele se preocupou bastante ao dinossauro durante o período que ele esteve aqui. Sim, sim, é. Ele gosta bastante. Ele tá brincando. Mas tem algum motivo especial pra você ligar? Sim, na verdade eu tô ligando mais até por conta da assistente social que esteve aqui hoje, no finalzinho da tarde, depois que o senhor saiu. Ela conversou com a nossa psicóloga e pediu que eu entrasse em contato com o senhor pra poder estar indicando uma psicóloga pra dar acompanhamento ao tratamento da Maria. Maria, né? Isso. Maria, eu... Se eu me lembro bem, quando eu fui pegar o Ian, você chegou a comentar de uma psicóloga, né? Sim, na verdade nós temos uma psicóloga... Tá. Você lembra o que eu falei pra você? Eu sei, senhor Pedro, mas é que nessa fase é muito importante. Talvez até que o senhor mesmo possa também estar fazendo uma... Não, não, é... Você lembra mesmo o que eu falei pra você? Sim, senhor. Então, então, é isso que eu penso. Foi assim que eu fui ensinado, foi assim que... Eu tive a minha criação e é assim que eu vou criar o Ian. Sem psicólogos, sem psiquiatras, sem nada desse tipo. Tá bom? Então, se você tá tão preocupado assim, ok, um dia você vem aqui e fala com o Ian. Tá, as portas estão abertas pra você, tá? É, na verdade, a assistência social, ela tem realmente que fazer um cuidado pós, né? Pós a instalação das crianças aqui, pós a passagem das crianças. Realmente vai ser necessário uma visita, creio eu. Mas eu ainda insisto, acho que o senhor deveria fazer um tratamento junto com ele. Bom, enfim, como eu disse, as portas estão abertas. Agora, sobre a criação e cuidado, essas coisas, o pós, pode deixar que eu dou conta. Tá bom? Não preciso de um terceiro ou um quarto pra me ajudar na criação do meu próprio filho. Tá bom? Então, muito obrigado, se foi por isso que você ligou. Obrigado pela preocupação e tchau, tchau. Mamãe, me ajuda. Tô com muita saudade de você. Ah, o que esse moleque tá fazendo? O que foi? O que você tá fazendo? Nada. Nada? Você não vai fazer nada? Já falei pra você desarrumar a sua bolsa e colocar suas roupas aqui, não falei? Não adianta ficar sobrando, não. Tô com fome. Fome? Vou pegar um copo d'água pra você. Tá bom? E, ó, já vou te avisar um negócio. Se em algum momento tá passando na sua cabeça que você vai voltar pra onde você tava no orfanato... Lá é abrigo, não no orfanato. Abrigo, orfanato, sei lá o quê que chama aquilo lá. Se tá passando na sua cabeça que você vai voltar pra lá... Eu tava certo que você não mudou. E eu tô certo de uma coisa. Daqui você não vai sair. Tá bom? Meu Deus. Já tá de dia, eu vou perder o horário da aula. Se pá, que ele disse ontem que eu não vou pra escola. Que saco. Tô morrendo de fome. A mamãe nunca me deixaria ficar com fome o dia inteiro. Eu não gosto dele, ele é muito chato. E ontem ele falou que vai me botar pra fazer as coisas. Tira folha, lavar a casa, lavar a louça, passar a roupa. Apenas alguma coisa... Ai... Onde que eu coloquei uma chato? Abre a porta! Para! Para! O que é que você tá batendo na porta? Eu quero sair desse quarto pra ir pra escola Qual é a graça? Você acha que você vai pra escola? Você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira? Mas qual é a graça? Essa é a graça, você ir pra escola E o que que tem, mamãe? Nunca deixou eu faltar na escola Eu acho que você não entendeu ainda, né, Iã? A mamãe não está mais aqui Foi culpa sua Culpa minha, né? Nada Foi sim Não foi E ó, eu falei ontem pra você Que quem dá as ordens aqui sou eu Entendeu? E eu disse também Que se você, não adianta fazer força essa carinha de mal não Tá? Eu falei pra você Que se você me desrespeitasse Você ia ser punido Não falei? Falou Então, agora Você vai ser punido Tá bom? Então, vem aqui Vem aqui Você vai Sabe aonde que você vai? Hum Você vai limpar O jardim Você vai pegar todas as folhas Que tem lá Você não se mexe Tá? Você vai pegar todas as folhas que tem lá E você vai limpar aquele jardim Inteiro Tá bom? Pra você aprender A não ficar com essa cara aí Me solta Me solta Você quer limpar a casa toda? Você quer limpar a casa toda? Porque eu tô sendo legal com você Eu tô deixando você Só com o jardim Agora sei que você vai casar toda Tudo bem Você vai ficar com essa cara? Hein? Falou com você Vem logo Vem pra cá Me solta Eu já falei pra você parar De ficar com essa cara emburrada Não falei? Hein? Tira essa cara emburrada agora Tira essa cara emburrada Porque senão você vai limpar a casa toda Não vou não Vai sim Não vou Quem manda aqui sou eu Você tá querendo me desafiar? Tá querendo? Não Ah tá Bom mesmo Olha só Dá uma olhadinha aqui Tá vendo? Esse monte de grama alta Tá vendo? Então Você vai tirar todas essas gramas altas Tá bom? Todas Ah e você sabe por que você vai fazer isso? Por quê? Porque você me respondeu ali Se você não tivesse me respondido Você não iria fazer isso Se você não tivesse falado que ia pra aula Que é uma coisa que eu já falei que você não vai Você não estaria passando por isso Mas como eu falei ontem pra você Que todos Todas as vezes Que você me responder Ou que você quiser argumentar comigo Ou que você quiser me desafiar Você vai ser punido Tá bom? Eu tô falando com você Me devolve Eu tô falando com você Tira a mão Tira a mão Você só vai pegar esse seu dinossaurinho aqui de novo A hora que você acabar esse trabalho Tá bom? Essa mãe é o que me deu Me devolve agora Eu já falei pra você Você quer ele? Não tá bom Então pega ali Faz o seu trabalho Faz o seu trabalho Sabia que ele não tinha mudado Ele ainda era aquele homem chato de antes Eu preciso dar um jeito de se fugir daqui Mas como? Eu preciso bolar um jeito Bom Ontem eu vi que ele ficou a noite inteira na sala Então Hoje ele também deve ficar Já sei Mas onde será que ele tá agora? Será que ele tá na sala mesmo? Melhor ir lá ver Antes de pegar minha mochila e ir embora Ele tá lá Mas o maior que eu fiz é que eu deixei que ele tá dormindo mesmo Ufa Tá dormindo É melhor ir pegar minha mochila logo Ai Vamos logo Ah tá Vamos logo G1 Vamos logo G1 Ai G1 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 E a... Tia, amor, e a... É que fica muito bom. É muito bom. Aqui está bom para pular. Agora é minha vez. Dino, agora é só eu e você. Rex, onde a gente vai dormir essa noite? Ah, eu podia ter voltado para o abrigo, mas eu não sei onde ele fica. Então, só no resto eu dormi aqui na grama. Mas se for, eu estou morrendo de sono. Aquele dia ele não deu nada para comer. Ele me ofereceu água, mas eu não quis. Mamãe nunca me deixou passar fome. Ai, que fome. Aqui. Finalmente. Uma coisa para comer. Ai. Vou guardar um pouco para mais tarde. É, Rex. Eu enchi o bucho hoje, hein? Você está bem? Estou. Onde é o seu pai? Ele está ali. E por que você está sozinho na rua? Eu só fui comprar esse dinossauro ali na loja. Mas você foi comprar o dinossauro sozinho? É, ele me deu dinheiro, eu fui lá, aqui pertinho, olha aqui. Tem certeza que você está com o seu pai? Ele está ali, sentado, olha. Eu vou desligar o carro e vou lá até lá com você. Não, não preciso, ele está aqui pertinho. Eu acho que você está me enrolando. É sério, eu juro. Você fugiu de casa? Não, ele está aqui perto. Você fugiu de casa? Não, ele está aqui perto. Tem. Então espera aqui comigo. Vem cá, eu vou levar você. Pera aí que tem alguém te manda ali, olha. Aonde? Menino! Ei, volta aqui! Estou com muito medo, Rex. Queria pelo menos ver a mamãe a última vez. Ou senti, né? Mas hoje não tem nenhuma estrela no céu. Acho que vou dormir nesse banco mesmo, para passar a noite. Estou com muita saudade da mamãe. O que está acontecendo? Aquele é meu banco. Que garoto é aquele que está ali? Eu vou ter que tirar aquele garoto. Aquele banco é meu. Olha, esse garoto tem um sapato que dá para vender. Mochila. Eu vou roubar as coisas com esse garoto. Eu vou lá. Ei, garoto, esse banco é meu. Quem é você? Eu sou o Ian. Ian? Eu não conheço o Ian, esse banco é meu. O que é isso aqui? É meu dinossauro. Isso para mim não serve. E essa bolsa, o que tem aqui? Vou ver o que tem aqui, vamos ver o que tem de bom. Isso aqui é meu agora. Eu quero assistir o Néo também. E passo o chinelo. É meu agora. E você, sai do meu banco agora. Sai, vamos vazar. Corre. Vou pegar você, garoto. Nossa senhora. Que som, né, que boa a gude, hein? Será que eu ia? Ah, tá lá no quarto. Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê esse moleque? Iá! Será possível? Onde que esse moleque se meteu? Oi, Iá! Eu não tô de brincadeira! Se eu encontrar você e você estiver escondendo... Vai ter pra você! Meu Deus do céu! Pera! Iá! Não, 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 não... Esse moleque não saiu de casa, né? Nossa, se ele fez isso... Se ele fez isso... Eu vou encontrar ele... Mas ele tá tão ferrado na minha mão... Tão ferrado... Ai, que saco... Como é que só me dá trabalho? Oi, eu queria... Boa tarde, eu queria relatar... O sumiço de uma criança... Ele fugiu da minha casa... Ele fugiu de casa... Ele fugiu de casa... Sou o pai dele... Não, eu não sei o que que aconteceu... Eu não fiz nada pra ele... É... Não... 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 Pelo amor de Deus, eu amo meu filho... Não... Nunca... Não fiz absolutamente nada pra ele... Eu só... Só preciso encontrar ele... Porque agora eu tô começando a ficar... Ficar desesperado... Não... Se aconteceu alguma coisa com ele... Nossa... Enfim... Ele é uma criança com cabelo encaracolado... Ele tem oito anos... E... Ele passou por um estresse muito grande... Ultimamente que ele perdeu a mãe, né... Então... Talvez seja por isso que ele se fugiu... É... É... Ele tá... É... Ele tá fora de si... Tá... Eu fico e não aguardo... Tá bom... Muito, muito obrigado... Sim... Esse telefone é da minha residência... Da minha residência... Tá bom... E aí eu... Eu fico e não aguardo... E é isso... Muito obrigado... Muito obrigado... Tô muito, muito, muito abalado... Tá... Tchau... Nossa... Que moleque... Que que ele faz eu passar... Olha as coisas que ele faz eu passar... Ai... Que raiva... Que ótimo... Mas eu vou encontrar ele... Eu vou encontrar ele... E assim que eu encontrar esse moleque... Ah... Mas ele não... Ele não perde por esperar... Não... Não... Meu chinelo não... Me devolve... Não... Minha mochila... Foi só um sonho... Eu vou ainda ter esse meu chinelo... Ai... 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 Eu vou te pegar posh numaos... Ai... 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 Acho que eu vou sentar aqui agora, tô com muita fome, bem que a mamãe podia estar aqui pra brincar comigo, tô com muita saudade dela. Por que tinha que acontecer aquele acidente? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Como você se chama? Ian. Eu me chamo Gabi. E o que você tá fazendo sozinho aqui? É, minha mãe tá ali, daqui a pouco ela vai me buscar. Certeza? Uhum. Eu sei quando uma pessoa tá mentindo e eu tenho certeza que você tá mentindo pra mim. Fala a verdade. Tá bom, vou contar a verdade, vai. Confia em mim, vai. É que eu tenho um padrasto que a gente tava indo no shopping com a minha mãe e comigo, né? Aí ele teve uma crise assim de ciúmes e queria bater na minha mãe. Aí nisso ele perdeu o controle do carro. Aí a minha mãe morreu. agora ele, é, ele tinha me deixado no abrigo, depois ele me pegou quando ele melhorou do acidente. E agora ele tá, ele tá mandando eu fazer coisas, tipo lavar a louça, é, limpar o chão de casa. Entendi. Entendi. Por isso que eu fugi de casa. Você fugiu. Entendi. E quem é esse aqui? É, meu acidente para a louça. Ah, e como ele chama? Dino. Dino. Olha, eu sei que é bem triste essa história, então você quer brincar um pouquinho? Eu quero. Então vem. Segura o Dino pra mim. Tá. Cuidado. Eu tenho certeza que você consegue? Não sei. É melhor a gente ter outro brinquedo, né? Eu acho melhor também. Também. Tá bom. 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 Vai, ó. Do que fácil ou do que não? Ah, assim é fácil. Então vem. Ai meu Deus. Ai. Bicho. Ai. Ai meu Deus. Tudo bem aí? Tudo. Isso é um pouco difícil. Ai meu Deus. Ai, será que a gente consegue tirar top não? Ai, ai, ai. Eu pulei caminho. Nossa, tem um quebrado. Coisa. Ai meu Deus. Não, meu Dino. Tadinho. Desce. Desce. Vem. Quem chegar por último é a mulher do sapo. Não, não vale. Não vale, Ian. Ah não. Ganhei. Ah, mas você roubou. Vai. Não, não roubei não. Quer de novo então? Tá bom. Vai. Não vai roubar. Do começo, aqui. Não. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Nossa, eu vim mais forte na frente. Né? Por isso que eu tava ganhando. Ai. Mas parece que eu ganhei. Espera. Não, não tem. Não pode pisar no chão. Ai, você nunca me falou. Ai. Tá bom, você ganhou. Vai. Ai, é pra mim cansei. Cansei também. Então a gente tem outro. Em qual? Balanço? Pode ser. Então vai. Ai, cansei. Não tem mãe. Ahn, me conta. É tipo, tem um exercício de notável pra você com sua mãe? Foi. Hum. Entendi. Então você guarda ele com muito carinho, né? Uhum. É triste quando a gente perde a vida da nossa família, né? Eu perdi o meu avô. Eu quase nem conheci ele. Eu era muito pequena quando eu perdi ele. Eu perdi minha bisavó também. É, triste né? Mãe, eu nunca tive tempo de conhecer ela. Uhum. É igual o meu avô. Minha mãe falou que quando eu nasci ela morreu. O meu avô eu acho que eu tinha uns dois aninhos quando ele morreu. Hum. Me conta. Pra onde você vai? Ah, não sei. Pra onde a vida me levar. E você perdeu o seu sapato ou alguém roubou? É, eu achei um banco perto de um lago. E aí eu tentei dormir lá, né? Uhum. Só que aí um cara assim, eu acho que um morador de rua. Uhum. Chegou assim. Ah, moleque, esse banco é meu. Agora você vai ter que pagar. Aí ele pegou minha mochila e meu crocs. Ai, que pena. É, por isso que o seu pai tá todo sujo, né? E me conta, o seu padrasto te batia? Ou bateu, tipo, só na sua mãe e brigou assim com ela? Bateu na minha mãe e em mim. Que pena. E seu pai morreu? Uhum. Morreu quando eu tinha três anos. Que pena. Então ficou só você, sua mãe e seu padrasto. Até infelizmente ela morrer, né? Uhum. E nem que parou no acidente. E você tava junto no acidente? Tava. Não aconteceu nada com você? Não. Só com a minha mãe e com o meu padrasto. Que pena. E o abrigo que você ficou era legal? Era. Melhor do que ficar com ele. Muito melhor. Tente. Ian, me fala uma coisa. Ai. Não, deixa. Eu acho que daria pra te levar pra casa, mas o problema é minha mãe. Eu acho que ela vai brigar. Tudo bem. Eu posso ficar aqui onde eu tava. E você tá com fome? Não tenho. Se eu tivesse alguma coisa pra tirar pra comer... Já sei. Olha, daqui a pouco minha mãe vai vir me buscar. E aí eu vou entrar no carro com ela. E aí depois você vai seguindo a gente. Eu vou entrar no meu prédio e você me espera lá. Depois eu vou voltar pra te pegar e a gente arruma algum lugar lá no meu prédio pra você ficar. E aí eu te levo comida, essas coisas. O que você acha? Mas minha mãe não pode te descobrir, porque senão ela me mata. O que você acha? Tá. Ela não pode ver você comigo, então... Você me espera e aí na hora que eu estiver indo embora, a gente... Você me segue. Pode ser? Vai. Oi, filha. Oi, mãe. Vamos, o sol já tá forte. Vamos. Quem que é? É o que eu fiz aqui no pai. Tudo bem? Tudo bem. Eles chamam Ian. Ian, que legal. Onde é o seu nome? Cadê seus pais? Eles estão ali. Eles estão ali. Eles estão ali. Eles estão ali. Então vamos, filha. Caralho. 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 Tchau. Tchau, tchau. Ai, ai meu pé. Ai meu mim. Uau. Bumbo. Oh! Hello, hello, wau. Oh! V Bombo! E aí Neto,ANO. Bumbo com jog במ�ão. ечas um bimbo. Toma final... Tá caralho A CIDADE NO BRASIL 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 Não, eu já fiz esse BO há muito tempo. Eu preciso de notícias do meu filho. Eu preciso Não tô conseguindo dormir Não tô conseguindo fazer nada Cês tão me entendendo? Não, cê tava falando que tá entendendo, mas parece que não tá Parece que não tá, esse que é o problema Porque eu ligo todos os dias aí Pra saber o que tá acontecendo Sim, sim Eu sei, eu sei Eu sei que você entende meu lado, mas Tá bom Tá bom Qualquer coisa Sim, é o mesmo número, é o mesmo endereço É tudo, eu só quero saber se ele tá bem Onde ele tá, o que tá acontecendo Preciso dessas respostas Eu não tenho resposta nenhuma com vocês Tá bom Tudo bem, tudo bem Fico, fico esperando Tem alguma coisa que eu Sei lá, que eu possa fazer pra ajudar Qualquer coisa Só quero meu Só quero Ian de volta Tá bom Eu vou aguardar Obrigado Beni agora Heath Porque eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu amo Th commanders Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Vamos lá. Não, mãe. Vamos por aqui. Espera aqui que eu vou subir. Entra nessa porta aqui. Espera. Aí, se alguém perguntar, você fala que é morador novo, tá bom? Tá. Fica aqui na brinquedoteca. Já tô indo, mãe. Vai, vai, vai. Tô indo, mãe. O que foi? Não, nada. Eu acho que a gente não vai. Vem. Olha aqui. Eu vou ficar doce. Que legal. Olha isso. Tem um monte de brinquedos. Vamos ver o que tem aqui. É uma piscina de bolinha. É uma piscina de bolinha. Vamos. Vamos. Como é que está? Ele passa. Aceitei. Ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta. Quem será que é? Será que a mãe da Júlia descobriu? Ian, sou eu. Ai, eu não queria. Tudo certo aí? Tô, eu pensei que era sua mãe. Não, fica tranquila. Ela nem sabe que você tá aqui, né? Olha. Olha, ela acabou de sair, ela foi trabalhando, então a gente tem um tempinho pra ir lá na minha casa. Você quer ir? Tá bom. Muito bem. Olha, coloca esse chinelo aqui pra não machucar o seu pé. Nossa, nem vim dele. Tá bom. Oi? Ai, tá bom. A gente vai lá na minha casa, a gente morre, tá bom? Você come alguma coisa? Tá com fome, né? Eu tô com medo de fome. Então, vamos. Vamos, vai. Sorte que ia mais que eu te acesse. Pronto, velho. Nossa, ela é bem grande. Bom, você tá com fome, né? Então, quer uma banana? Ah, eu não vou comer banana. Tá, pode comer. Quanto tempo você não comia? Desde quando você não encontrou. Coitado de você. Vai, vamos conhecer a casa, ó. Essa é a sala. Peguei o Dino. Pra ele conhecer também. Essa é a sala. Olha, eu ia até te mostrar meu quarto, mas ele é todo rosa, então eu vou te mostrar o do meu irmão. Olha. E ele também tem dinossauro, ele ama dinossauro. Olha só. Bastante coisa, né? Muita coisa. Vai, come então, banana. Olha, a gente levou sorte que minha mãe saiu, hein? Sim. Uhum. É gostosa, banana? Uhum. Pode brincar na cama, faz o que você quiser. Nossa, cama macia. Cama macia, né? Sabe teu cabelão? Não. Papapapapapapapa. Ah, meu irmão adora esses brinquedos aqui. Tem muita coisa, né? Olha, esse Dino aqui, ele é diferente do seu Dino. Hum. Olha só. Olha aqui pro baixo, ó. Olha, você sabe melhor que eu. Meu Deus. Jesus. Não, melhor não. Eu achei melhor a gente brincar com esse aqui mesmo, viu? Ele pode ser amigo do seu Dino. Hum. Também de pelúcia. Mas come. Hum. Olha, é melhor a gente andar logo, porque se minha mãe chegar e você estiver aqui, não vai dar muito certo. Tá, e me conta, você tá com saudade do seu pagastro ou não? Hum, nem o pau. Deixa eu ganhar e me pagar 10 milhões e eu não vou aqui pra lá, não. Você gostava da sua casa? É. Ela era um pouquinho maior de aqui, mas... Se meu padrasto não fosse tão chato, você podia ir lá na minha casa pra conhecer, né? Verdade, mas se nem você quer voltar pra lá, imagina se eu fosse pra lá. Hum, né? Verdade. Gabi? Eu tô indo agora. Oi, mãe. Oi. 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 Então, mãe. É... O que que tá acontecendo aqui, Gabi? Ele tava brincando comigo. Esse menino não é aquele um lá do parque? É, mas eu sou morador novo. Ele mora aqui, que legal, né? Eu tava lá embaixo, encontrei ele, me disse que morava aqui e a gente começou a brincar. Não sei. E quem são os seus pais? Ah, é... É o Rogério e a Marisa. Eu não sei porquê, mas eu acho que você tá me enrolando. Não, não tô. Gabi? É... Eles tão lá em casa. Eles moram no... Então, vamos lá no seu apartamento que eu quero falar com os seus pais. Não, é... Eles saíram. Qual que é o número do seu apartamento? 11, 04. Aqui não tem esse número de apartamento. Gabi, não minta pra mim. O que que tá acontecendo? É... É que assim, mãe... É... É difícil de contar a história, entendeu? A gente tava brincando lá no parque e... E aí eu fiquei sabendo que... O... A mãe dele morreu e ele tem um padrasto. Que, aliás, ele é muito chato. Ele quer mandar em mim toda... Meio que explorava ele. Mas os pais mandam os filhos. Não, mas ele... Mas ele dizia pra mim lavar a bolsa. Pra mim limpar o chão de casa. Pra mim tirar a grama. Pra mim... Pra mim limpar a casa inteira. Mãe, ele não ia pra escola. Só pra ficar limpando a casa inteira. Então... Ele nem me deixava comer. É. Ele tava morrendo de fome. Até dei uma banana pra ele. Mas... Aí ele me contou tudo o que aconteceu. Ele ficou por uns dias no abrigo. E depois o padrasto dele... Pegou ele de volta. Mas... Ele não tem lugar. Ele fugiu. Então, por isso que eu trouxe o padrasto. Você fugiu de casa? Ele ficava me batendo toda hora pra eu fazer as coisas. Gabi, isso não é certo. Eu sei, mãe. Eu só quis ajudar ele. Você deveria ter falado comigo. Eu sei, mas eu sei que você não ia deixar. Foi nisso que eu trouxe ele. Tá errado. A gente pode sofrer consequências judiciais por isso. Desculpa. O seu padrasto deve estar te procurando. Você sabe disso. Não é certo a criança fugir de casa e andar sozinha pelas ruas. Mas eu não vou voltar pra lá. E se ele voltasse aqui o abrigo? Gabi, eu vou ter que entrar em contato com a polícia. Pra polícia tomar as providências. Isso que vocês fizeram é grave. Não está certo. É, mãe, mas... Qual que é o seu nome mesmo? É Ian, né? Uhum. Ian. Eu não posso permitir que você fique aqui. Eu sinto muito pela sua história de vida. Eu sinto muito pela sua mãe. Sei que você deve estar sentindo muita falta dela. Mas eu não posso te esconder aqui em casa. Eu vou ter que comunicar à polícia. Provavelmente eles vão te encaminhar pro seu padrasto que deve estar louco atrás de você. Mas por que você não conta a história pra eles? Eu posso tentar te ajudar contando tudo pra polícia. Pra ver o que eles podem fazer. Mas nada mais que isso. Ele não pode ficar com a gente? Não, filha. Eu tentei te ajudar, né? Mas... Mas foi bom. Pelo menos ela vai tentar te colocar no alíquo. Eu não quero voltar pra lá. Ele é muito chato. Ele vai me matar que nem matou minha mãe. Ele não vai te matar. Fica tranquilo. Olha, eu tentei te ajudar, mas... Minha mãe disse que não é certo fazer isso. A gente... Ela até pode ser preta por causa disso. Eu não vou voltar pra lá de jeito nenhum. Calma. Vai dar tudo certo, Lino. Se eu for voltar pra lá, eu preciso ficar na rua. Ficar na rua não é certo. Você sabe, né? É muito perigoso. Igual você me falou que um cara pegou suas coisas. Mas é bem melhor do que ficar com eles. Calma, minha. Vai ficar tudo certo, tá bom? Não precisa se preocupar. Pensa que o Dino é sua mãe. Então, ele sempre vai estar com você te protegendo de tudo mal. Entendeu? E, ó... Seu padrasto já estava te procurando. Tem um boletim de ocorrência aberto. Você vai ter que ir, tá? Eu preciso te levar. Mãe. Mãe, o padrasto dele é muito bravo, muito ruim. Não deixa ele nem ir pra escola. Gabi, ele tem a guarda dele. Eu não posso fazer nada. Eu não posso acobertá-lo aqui. Mas você não pode falar com a polícia que ele maltrata ele? Gabi, as coisas não funcionam assim. E, ó... Eu preciso te levar pra sua casa. Eu vou tentar te ajudar. Mas nesse momento você precisa voltar pra casa. E, ó... Tudo bem? Vai ficar tudo bem, tá bom? Eu acho bom você ir pra casa. E minha mãe vai tentar te ajudar, né, mãe? Eu prometo que vou tentar te ajudar. Mas o que você fez não é certo. Nunca mais faça isso, tá bom? Vamos. Vai. E depois a gente vai conversar, viu, Gabi? Ah, mãe, hein? Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Hein? Sim. Larga. Me larga o quê? Hein? Me larga o quê? Me solta. Não vou te soltar, não. Você fez eu passar um papelão. Você fez eu passar um papelão. Na frente de todo mundo. Eu fiquei preocupado com você um tempão. É... Pra quê? Hã? O problema é seu de ter matado a mamãe de vida. Que matada? Para de falar isso, moleque. Para de falar isso. Você ficou louco? Perdeu a noção de tudo? Hein? Você vai voltar pra casa. Sem essa porcaria desse... Me levou. Não vai, não. Você vai voltar pra casa. Você vai fazer tudo que eu mandar. Você não vai ficar estudando. Você não vai fazer essas coisas. Você vai trabalhar aqui em casa. Eu não vou ficar com você. Faz trabalhar. Eu prefiro ficar na rua, passando fogo e sendo roubado do que ficar com você. É, mas não é assim que vai funcionar. Porque eu mando em você. Tá bom? Tá bom? Me solta. Não vou te soltar. Me solta. Pra você ver como eu não vou te soltar... Vem aqui, moleque. Vem aqui. Ei, cidadão! Você esteja preso. Que isso? Que isso? Igressão é menor aqui. Que isso? Você tá louco? Você tá louco? Você tá armado? Você ficou louco? Que armado? Você tá louco? Você tá me batendo? Me solta. Me solta. Você não pode fazer isso. Me solta. Você vai me soltar a corra? Eu não vou soltar nada. Você tá preso. Que preso? Você tá doido? Você tá maluco? Você tá maluco? Ele é meu filho? Eu não vou fazer nem com o seu filho. Você tá entendendo que você tá cometendo um erro? Você tá entendendo? Vamos ver isso na delegacia. Tá bom? Tá maluco, né? Tá certo? Tá maluco, né? Vamos ver isso na delegacia. Tá se cuidando de você? Depois ele te machucou. Não muito. É? Você vai ter que ir comigo lá pra delegacia agora, tá? Ele não vai mais se machucar. Mas onde que eu vou ficar? Vou voltar pro abrigo? Vou ficar aqui em casa sozinho? Tá, você vai pra delegacia. Aí o delegado deve levar você pro abrigo. Mas aquela família que te encontrou, parece que quer te adotar. Quer te levar pra casa deles. Sim! Você gostou deles? Uhum. Então legal. Vamos lá pra delegacia então? Vamos. Eu vou ver se pega o telefone deles e já ligo pra eles estiverem lá no abrigo. Tá bom? Tá. Então vamos. E aí E aí E aí E aí E aí